Sexta-feira, dia 12 de dezembro, boa noite a quem nos acompanha nesse momento aqui no Facebook do jornal A Tribuna do Vale, também bom dia e boa tarde para quem não acompanha ao vivo, para quem está acompanhando em outro momento esse vídeo, essa entrevista aqui que o JATV está proporcionando aos eleitores. De forma democrática, a gente vem conversando com vários pré-candidatos a prefeito nesse início dessa saga, digamos assim, com o pessoal de Itaió, com os pré-candidatos a prefeito de Itaió. Já conversamos com alguns deles e hoje então nós temos a grata satisfação de receber aqui na nossa redação, aqui na cidade de Rio do Campo, a Nerlise Stern Sandri, do PSD, ela que é pré-candidata a prefeita e também o vice, nessa chapa, o pré-candidato a vice, o Valdecir João da Cruz, muito conhecido como Capilé, ele que é do PL, do Partido Liberal também, lá da cidade. Então o nosso bate-papo aí, a gente vai fazer várias perguntas para eles, espero que você acompanhe, desde já a gente agradece a audiência e compartilhe também esse link nas redes sociais, você que simpatiza com essa dupla, você pode compartilhar também nos seus grupos, no seu Facebook, enfim, nas suas mídias sociais. A nossa entrevista começa então com a dona Nerlise Stern Sandri, a gente vai conversar um pouquinho mais então com esses dois pré-candidatos. Dona Nerlise, a gente já fez uma entrevista na verdade com a senhora, ainda sem o Capilé, não tinha ainda a definição aí do vice. Como é que foi essa escolha? Por qual motivo foi escolhido aí o nome do vereador Capilé, então, atual vereador, agora pré-candidato a vice? Como é que foi a escolha desse nome para compor a chapa que a senhora deverá encabeçar para as eleições? Muito obrigado por ter vindo aqui e muito boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes do JATV. Sim, essa pergunta já tinha sido feita, né? Mas eu não tinha ainda o meu vice na época. Sou uma pessoa administrativa, né? E meus desafios, eles sempre estiveram neste conjunto administrativo. E o Capilé, ele está há mais tempo neste meio político. Foi o vereador mais votado na última eleição. Ele tem muitos caminhos, conhece muita gente também. E além do principal, é a confiabilidade que eu tenho nele e ele tem por mim. Eu tenho certeza que foi a melhor escolha que a gente fez para estar fechando esta dupla em prol do nosso município de Itaió. Legal, dona Nerlise. A gente vai falar também com o Capilé, né? Não vou chamar de Valdeci, mas vou chamar de Capilé, que é como todo mundo conhece. Capilé, o senhor foi o vereador mais votado, como a dona Nerlise falou, nas últimas eleições. E acabou se credenciando, então, né? Para fazer parte da majoritária aqui na cidade, lá na cidade de Itaió. Por qual motivo que o senhor escolheu esse projeto encabeçado pela dona Nerlise? E já, se puder falar um pouquinho como é que está essa pré-campanha também. O senhor também, muito obrigado por ter vindo aqui e boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, quem está nos acompanhando através da TV, JATV. Olha, Lucas, para mim, primeiro, né? Ser um pré-candidato a vereador já é uma honra, né? E aí você está sendo um vereador. Então, é um orgulho, é um marco na vida da gente que jamais a gente vai esquecer. Então, nós pleiteamos em 2016 a primeira, a minha eleição, né? Nunca tinha participado diretamente de uma eleição, onde nós fizemos uma das maiores votações da história de Itaió. E, automaticamente, essa votação me credenciou para mim fazer parte da executiva, né? Na próxima eleição, que agora vai ser este ano. Então, quero dizer assim que a minha felicidade é muito grande, né? Por ser escolhido, através da nossa pré-candidata Nelize, prefeito, né? Ser o pré-candidato a vice. Então, assim, é uma gratificação muito grande, né? Desde 2017, eu vinha, sempre colocava assim, muitas vezes, nas minhas entrevistas, que para mim, participado em um pleito eleitoral para majoritária, na eleição seguinte, eu queria estar ao lado de uma mulher. E Deus, eu posso dizer assim, que foi generoso, colocando uma pessoa carismática, arrojada e querida como a Nelize. Então, assim, é um sonho, né? Que eu estou realizando, é um sonho, né? E não tenho dúvida nenhuma que esse conhecimento que a gente adquiriu como parlamentar, nesses três anos e meio, para a próxima gestão, não tenho dúvida nenhuma, que vai trazer um grande conhecimento. Porque, além de ser um parlamentar, eu fui um assessor parlamentar também, eu conheço muito bem Florianópolis, a gente é uma amizade muito grande, através do nosso deputado Maurício José Scudillac e através do nosso senador. Então, esse é o conhecimento que eu vou somar na administração, junto com a Nelize, a partir de 1º de 2021, né? Se o povo assim entender que nós possamos representá-los no Executivo. Então, para mim, é um orgulho muito grande, Lucas. Só para complementar, Capilé, a pré-campanha, então, como é que está? Está bacana? Já começou ou não começou a pré-campanha? Como é que está? Olha, Lucas, nós estamos fazendo várias visitas no interior e assim também na cidade. Eu mesmo estava comentando antes, o que eu senti na minha eleição como vereador, eu estou sentindo nessa também. O povo, assim, ele está aderindo, mas porque o nosso projeto é o novo. O nosso projeto é diferente. Nós somos diferentes. Então, assim, o povo está com esse anseio da mudança. Então, eu acredito muito nesse nosso projeto, né? Onde a Nelize me convidou para participar, da forma que ela pediu para nós conduzirmos, né? As visitas, da forma que nós vamos interagindo com o povo taiwense. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que com esse jeitinho que as mulheres têm para conduzir a sua vida particular, a sua vida administrativa profissionalmente, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um ganho muito grande para a sociedade taiwense. Está certo, Capileiro. E como é que está o PL para as eleições de 2020, né? Tem a intenção de manter essa cadeira de vereador que o partido conquistou na última eleição? E de quebra, te perguntar aí. Já ensinou algum aí dos pré-candidatos a vereador a fazer 958 votos que foi que o senhor fez em 2016 ou não? É, não é fácil, né, Lucas? Não é fácil, né? Isso ali foi o resultado de um trabalho que a gente fez durante anos, né? Que eu sou funcionário efetivo da saúde. Então, assim, é um trabalho que, da forma que a gente conduziu, pelo carinho, pelo amor e pela transparência, né? Que a gente sempre demonstrou junto com a sociedade. Então, é uma votação expressiva, sim, mas não é fácil para fazer essa votação. Então, assim, eu estou tentando passar para os nossos pré-candidatos a vereadores essa segurança. De que forma que você possa convencer um eleitor, né? Da forma que você vai fazer abordagem para ele, né? Da forma que você vai conduzir e interagir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o PL vai continuar com a cadeira assim do Legislativo de Itaió, porque nós temos excelentes pré-candidatos, né? Com conhecimento, com vontade de mostrar um trabalho diferenciado. E é nisso que nós se basamos. Com vontade, com ideias, com outra ideologia. A ideologia do bem, a ideologia da humildade, a ideologia da transparência. Quando você coloca esses três quesitos no teu subconsciente, eu tenho certeza que você vai colher excelentes resultados. Tá certo, Capilé. A gente volta a falar com a pré-candidata Nelize. Então, Nelize, a gente pediu sobre o PL aí para o Capilé. Dessa mesma forma, a gente pede sobre o PSD, que também atualmente conta com uma cadeira na Câmara de Vereadores. O partido está estruturado? Como é que está o time para a eleição deste ano do PSD? Olha, Lucas, o partido, com certeza, ele está estruturado. Ele está muito unido e ele também está seguindo para o mesmo caminho. Onde o nosso time, este ano, ele está praticamente montado, né? E com definições bem claras. Temos agora aí essa pandemia, que dificulta um pouco as nossas reuniões, né? Mas hoje, o mundo digital, ele nos ajuda muito. Graças a isso, o nosso projeto, ele está bem alinhado, ele está bem estruturado. Tá certo, Nelize. E o Capilé falou que vocês são o novo, né? Que vocês são a novidade, digamos assim. Então, caso a senhora seja eleita, agora, como pré-candidata prefeita, o que a senhora faria diferente do que a atual gestão de Itaió, que é composta pelo PSDB e pelo PMDB, está fazendo? O que vocês fariam de diferente lá na cidade? O nosso objetivo, por já termos uma bagagem, né? E saber tratar as pessoas de um modo diferente. O nosso pessoal é o novo e aí vem uma vontade muito grande de fazer o melhor. Por isso, nós temos intitulado como um partido com um projeto novo. E é isso aí, nos credencia a mudar para o melhor. Legal, Nelize. A gente está falando da atual administração, Capilé. O senhor foi um dos oradores mais críticos nessa atual administração. Como é que o senhor julga essa administração atual, né? Do Executivo de Itaió, feita por Almir e Alexandre? Olha, Lucas. Eu avalio, assim, como uma administração regular. Porque essa forma que eles estão fazendo a gestão a vários mandatos, então eles não têm mais o que inovar. É uma cultura que eles implantaram, uma ideologia daquela que tem que interagir mais com o funcionário, tem que interagir mais com os nossos munícipes. Então, assim, é uma administração que tem pouco diálogo. Aí é difícil você se reunir para você discutir um projeto ou outro segmento nesse sentido. Então, assim, eu acredito, assim, que é uma gestão, assim, que está deixando a desejar, sim, né? Na parte humana, né? Que eu sempre digo, assim, que quem tem o poder, está na frente do município, ele tem que valorizar as pessoas. E essa parte a administração deixou de desejar, deixou a desejar. Então, assim, tem que valorizar mais as pessoas. E quando a Nerlise me convidou para participar desse projeto novo, né? Onde que eu fiquei feliz porque... Quando eu falo, assim, de Nerlise e Capelé, Capelé e Nerlise, eu sempre posso dizer, assim, Lucas, que se eu ia a Nerlise e nós fôssemos irmãos de sangue, nós não combinaríamos tanto na forma de pensar, na forma de agir, na forma de interagir, na forma de ter o respeito com o próximo. Então, não tem dúvida nenhuma que se nós formos os nossos próximos governantes de Itaió, nós vamos fazer um trabalho diferenciado, sim, aonde que nós vamos chamar todos para conversar, interagir e dialogar. Pode ser que tenha uma dificuldade no início, porque, por isso já se diz, novo, né? Então, como o povo está descrédito já com essa política diferenciada, então ele fica, assim, meio, até meio desconfiado. Mas é um projeto diferente que nós assumimos junto com a Nerlise para pletear essa eleição. Legal, Capilé. A gente sabe que é possível que a gente tenha quatro chapas concorrendo aí na cidade de Itaió neste ano. Qual que é a visão da coligação de vocês sobre esse possível fato? Como é que vocês analisam o atual cenário político de Itaió? Olha, Marcos, a princípio, né, é a primeira vez na história de Itaió que eu conheço que vai ter quatro candidatos, né? Já houve três, né, na eleição há anos atrás, no mandato do saudoso Zeca, né? Onde que veio o Seu Ors, depois veio o Gladimir e o Moa, né? E contra o Zeca, né? E o Jonas, né? E agora tem quatro candidatos. Eu entendo, assim, que a política, ela está iniciando agora, né? Você sabe que hoje você está numa coligação que, quando você abre o diálogo para interagir com todos os partidos, a tendência é sempre você aumentar esse grupo para essa coligação. Mas eu acredito, sim, que até no dia da eleição, Lucas, eu acredito que vai ter três candidatos. Porque você sabe muito bem, né, que na eleição sempre tem um preço, né? Então, mas eu quero dizer, sim, que a nossa pré-candidatura, Nerlise Capilé, essa é verdadeira e nós estaremos sempre tendo a eleição de 2020 aqui no Mundo Rio de Itaió. Legal, Capilé. Dona Nerlise, por enquanto, né, a chapa de vocês é composta por PSD e pelo PL. Tem algum outro partido aí que poderá compor essa aliança? Existe a possibilidade de conversação para que outro partido também faça parte desse projeto de vocês? Olha, Lucas, hoje é PSD e PL, né, mas nossos projetos, eles estão sendo montados ainda, mas com certeza, né, nós estamos abertos para pessoas e também para os partidos que querem fazer parte deste novo. Então, o nosso convite se estende a todos esses partidos e pessoas que querem fazer parte do nosso novo. Legal, Dona Nerlise. E, claro, né, vocês já estão andando aí pelas casas das pessoas, já estão conversando com o pessoal, já tem essa pré-campanha. A gente gostaria de saber o que vocês mais ouvem, né, na casa das pessoas, qual que é a principal reivindicação da população de Itaió para os próximos anos? É, como o Capilé comentou antes, a maior reivindicação é o tratamento com as pessoas, né? A prefeitura, eu vejo que ela existe para ajudar a comunidade e não para complicar, né? Então, nós trataremos as pessoas com objetivos específicos, pois eu vejo a necessidade de melhoria, né? E ela é bem diversificada, mas ela é muito importante. O ser humano tem que ser tratado com muito respeito. Legal, Dona Nerlise. Capilé, retornando aí, né, para falar um pouquinho com o senhor, nós vimos aí nas redes sociais que vocês estão andando em algumas cidades da região, visitando alguns prefeitos, trocando algumas experiências. Como é que tem sido essa acolhida e o que é possível aproveitar dessa experiência aí que está sendo contada para vocês? Olha, Lucas, essas visitas é muito importante, porque é onde que nós estamos buscando um conhecimento que poucos gestores têm, porque os municípios que nós estamos visitando, por exemplo, nós visitamos Santa Terezinha, a Valquíria, ela é a referência em gestão no Alto Vale, né? Segunda-feira que vem, dia 15, ali nós vamos fazer uma visita para a prefeita Chica, aonde que ali ela vai passar algumas dicas, né, que nós não soubemos, porque quem está admissão no município tem esse conhecimento que nós não temos. Então nós estamos buscando esse conhecimento necessário para quando nós estivermos junto, na frente do município, é um ganho a mais que você já tem por ter esse conhecimento. Então, assim, é um ganho muito grande, né, não tenho dúvida nenhuma, né, que só vem a somar, sim, aonde que vai trazer mais conhecimento para trazer tranquilidade para a sociedade. Então é importante, sim, Lucas, as nossas visitas. Legal, Capilé. A gente desde já agradece as dezenas, centenas de pessoas que estão nos acompanhando, lembrando sempre que esse espaço é democrático, está aberto aí para todas as pré-candidaturas das cidades da nossa região, desde já também agradecer, né, o Capilé, a Nerlise, a Nerlise e o Capilé, aí por terem vindo até aqui em Rio do Campo fazer essa entrevista, esse bate-papo com a gente, mas a gente não pode encerrar essa entrevista sem fazer uma pergunta muito importante. Capilé, por qual motivo o senhor gostaria de ser vice-prefeito de Itaió, já que é pré-candidato? Desde já a gente agradece aqui a sua participação, deixa aí suas considerações finais também, mas responde aí para a gente por que o senhor quer ser vice-prefeito de Itaió. Olha, Lucas, pelo conhecimento que a gente adquiriu com esses anos todos de estrada, então como eu fui assessor parlamentar há anos atrás, eu adquiri um conhecimento que dá para fazer mais, a gente sabe como funciona o sistema e com esse conhecimento agora como parlamentar, como virador em Itaió, me dá uma bagagem necessária para estar junto sim no projeto majoritário, porque a gente sabe, quando o Executivo montar um projeto, encaminhar para o Legislativo, a gente sabe como funciona, de que forma vai ser conduzido, de que forma vai ser discutido, de que forma vai ser aprovado. Então vai dar uma segurança maior sim na administração junto com a NELIS, esse conhecimento que nós adquirimos nessa longa estrada que nós passamos. Então desde já quero agradecer, Lucas, por essa oportunidade, quero desejar um feliz final de semana, com muita paz, com muito amor para todos que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento, e agradeço assim que espero que teremos outras oportunidades. Com certeza, Capilha. Dessa mesma forma, dona NELIS, muito obrigado por ter vindo até Rio do Campo, ter vindo até visitar aqui a nossa redação, ficamos muito contentes aí com isso também, mas também a gente não pode deixar de perguntar, antes da senhora dar suas considerações finais aí, por qual motivo que a senhora gostaria de ser prefeita de Itaiota, tendo em vista que é pré-candidata, e também já faça suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado. Lucas, tudo tem o seu tempo, né? Agora, depois de muitas conversas em anos anteriores, eu vejo a NELIS, ela está preparada para fazer algo a mais pela nossa cidade. Eu nasci em Itaió, nossos filhos, eles estão sendo criados em Itaió, nós temos várias empresas também no município, né? E eu venho também, eu tenho conversado também com a população, e o que depender de mim, a vocação política, é eu poder estar ajudando o nosso município. Eu sei o meu bem, onde eu posso dar o meu melhor, porque eu vejo assim, a gente é motivado a pessoas, e com certeza, o nosso maior projeto é estar perto dessas pessoas, valorizando essas pessoas, sabe? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento por esse espaço concedido, né? Espero voltar outras vezes. E também, eu quero dizer para o povo itaiuense, deixar para ele um forte abraço, e dizer que, com certeza, tempos melhores virão. Legal, Dom Nerlis, então, mais uma vez agradecendo a essa dupla, essa chapa aí de pré-candidatos a prefeito de Itaió. Lembrando mais uma vez, o Jornal Tribuna do Vale está aberto a receber os pré-candidatos, e como recebemos de forma tão honrosa, essa dupla aqui composta por Nerlis e Capilé. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, foram centenas de pessoas aí durante a nossa transmissão. Muito obrigado, e claro, até a próxima live aqui do Jornal Tribuna do Vale. Obrigado.